Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa da TVE, programa de utilidade pública, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, para que vocês possam perguntar e esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Façam suas perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, do nosso telefone que é o 3230 1530, podem usar o WhatsApp que é 984516352 ou então podem usar o Facebook e simplesmente acessar a página do Consumidor em Pauta, tá bom? Então está. Como reclamaram já aqui que nós estamos nos demorando muito para entrar, às vezes nem é sempre culpa da gente, mas a gente tem que dar alguns esclarecimentos, eu cumprimento já imediatamente ao participante do programa de hoje, já que nós vamos tratar de direito previdenciário, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores e mais uma vez é uma satisfação estar novamente na bancada e poder esclarecer as perguntas dos nossos telespectadores, as dúvidas dos nossos telespectadores. O doutor Gustavo tem uma mensagem para dar, eu não sei se ele quer dar agora ou no final do programa, já que... Não, eu aproveito agora o início do programa, então é que esta é a minha última participação ao vivo nesse ano de 2017 e eu queria desde logo deixar um forte abraço aos nossos telespectadores, agradecer pela audiência e dizer que é graças à audiência que nós estamos, que nós voltamos em 2017. Então, um feliz Natal, um próspero ano novo a todos os nossos telespectadores e um ano de 2018 repleto de alegria e de muitas realizações. E de boas aposentadorias. Sem dúvida. E nós continuaremos aqui firme e forte esclarecendo todas as dúvidas. É verdade. Que bom. Doutor Gustavo, vamos às perguntas então. Vamos lá. A primeira vem da cidade de Guaíba e é da telespectadora Sandra. Ela diz, ela manda os parabéns ao programa e diz que não perde um. Muito obrigado, Sandra. Grande abraço para você e para todos os guaibenses. A mãe faleceu em 2012 e recebia auxílio amparo ao idoso. Ela era divorciada, tem... Aliás, a Sandra é divorciada, tem dois filhos e quer saber se pode receber o auxílio. Informa que não abriu o inventário da mãe e pergunta se deve procurar um advogado. Sandra, o benefício que a tua mãe recebia era um benefício de prestação continuada, conforme tu referiste na pergunta. Esse benefício, ele não gera direito à pensão por morto. Com o falecimento do beneficiário, o benefício se extingue. Ele não gera direito à pensão. E mesmo que ela recebesse, por exemplo, uma aposentadoria, que aí sim geraria o direito à pensão, caso a senhora tenha mais de 21 anos de idade, também a senhora não teria direito de receber a pensão, porque são dependentes no regime geral de previdência social, no INSS, os filhos até 21 anos de idade. Atingida essa idade, os filhos perdem a condição de dependente e, portanto, não ficam com direito à pensão por morte, a não ser que tenha alguma incapacidade para o trabalho, mas aí é uma outra questão. O direito à pensão, então, ele persiste até os 21 anos de idade. Atingida essa idade, perde o direito. Então, no teu caso, por dois motivos, a senhora não teria direito à pensão. Primeiro, porque se trata de um benefício de prestação continuada e esse benefício não gera direito à pensão. Segundo, porque provavelmente a senhora deve ter mais de 21 anos e já não teria a condição de ser grato, de dependente melhor. Quanto à segunda parte da pergunta, eu vou até me atrever a dizer, porque ela pergunta se não abriu inventário, que pergunta se deve consultar um advogado. Acredito que sim, não é direito previdenciário, mas... Apesar de não se tratar de direito previdenciário, hoje os inventários, eles podem ser encaminhados direto no cartório, desde que todos os herdeiros sejam pessoas maiores de idade. Mas eu sempre aconselho procurar um advogado da sua confiança para receber todas as instruções devidas e dar o devido encaminhamento. A segunda pergunta vem da cidade de Canoas. O telespectador é o Paulo César. Ele diz que está afastado do trabalho há 10 anos, sendo que ficou em auxílio-doença durante 5 anos. Fui aposentado por invalidez, ele coloca aqui CID 32, depressão, faz 5 anos. Tenho 58 anos de idade e 28 anos de contribuição, além do tempo que fiquei afastado. Tomo vários medicamentos de uso contínuo e como ainda tenho a carteira assinada na empresa, ele é motorista de ônibus, o INSS pode me liberar para o trabalho? Bem, em tese sim, em tese o INSS pode te chamar para uma reavaliação e te liberar para voltar a trabalhar. Agora, considerando o tempo que o senhor está em benefício, considerando a doença da qual o senhor é portador e considerando principalmente a sua atividade, que por si só é uma atividade muito desgastante, uma atividade que diria eu até penosa, que é a atividade de motorista de ônibus, eu sinceramente acredito que não tem o menor risco do INSS numa reavaliação dizer que o senhor está apto para o trabalho. Então, em princípio pode lhe chamar para uma revisão. Agora, entre chamar para a revisão e dar alta, há uma diferença muito considerável. Todos os beneficiários que estão recebendo benefícios de auxílio-doença ou até aposentadoria ficam muito apreensivos com essas revisões, com esses pentes finos que o INSS costuma fazer. Agora, o INSS pode chamar todos para uma reavaliação. Todos. A lei diz que a partir de determinada idade ou a partir de determinado tempo já em benefício, não são chamados. Sim, não são chamados como regra geral. Mas desde que exista, por exemplo, uma denúncia de que um trabalhador que está aposentado por invalidez e está trabalhando, o INSS pode chamar para uma reavaliação. Agora, não é o chamamento que indica que o INSS dará alta à pessoa. O que eu lhe aconselho é, mantenha todos os seus documentos médicos em dia e se o INSS lhe chamar para uma reavaliação, leve toda a documentação, demonstre que o senhor não tem condições de voltar ao volante de um coletivo e certamente o INSS, se lhe chamar, lhe manterá em benefício por incapacidade. Agora, eu acho interessante o seguinte, um dia desse, eu sou aposentado do INSS também, um dia desse, uma menina da Caixa Econômica Federal, onde eu recebo o meu benefício, me telefonou, confirmou meus dados todos, meu nome. Aí eu digo, sim, mas para que isso, senhorita? Não, porque o senhor tem que vir aqui na agência e assinar uma declaração de que o senhor está vivo. Pô, mas eu estou acabando de me perguntar todas as coisas, isso é a prova, a provagem que eu estou vivo. Exato. Estou brincando, mas acontece. Não, mas acontece isso, Machado, e eu vou lhe dizer que eu acho isso muito salutar. Não, eu também acho. Os bancos chamam os segurados da Previdência Social para que eles compareçam à agência para fazer, a gente costuma se chamar de prova de vida, né? Mas, na verdade, é a atualização dos dados para que se prove que aquela pessoa que está recebendo o benefício é efetivamente quem tem direito. Então, isso acontece, os segurados do INSS, os aposentados devem ficar atentos. Meu pai mesmo, essa semana, me perguntou, poxa, fui receber meu benefício e não tinha nada lá. Aí eu liguei para o 135 e eles me informaram que eu não havia feito a prova de vida. Eu disse, pois é, pai, é necessário que o senhor compareça à agência onde o senhor recebe o benefício e demonstre lá que o senhor está vivo e forte, graças ao bom Deus, e aí o benefício será reativado e o senhor imediatamente receberá, e foi o que aconteceu. Essas coisas acontecem muito, né? A pessoa não, assim como o pai do doutor Gustavo esqueceu, não lembrou de fazer, tem gente que faz o contrário, né? Prova que é outro. Tem isso também. E continua recebendo, né? Tem isso também. Bom, a dona Cláudia mora na cidade de Gravataí. Ela disse que tem uma relação estável faz quatro anos. O companheiro dela é aposentado do Estado há 20 anos. E a dona Cláudia quer saber se caso ele venha a falecer, como ela faz para pedir a sua aposentadoria no INSS. Bom, dona Cláudia, se o seu companheiro é aposentado do Estado, caso ele venha a falecer, a pensão, a senhora vai ter que requerer lá no Estado, onde ele é aposentado. Se for aposentado do Estado do Rio Grande do Sul, a senhora vai comparecer no IP e lá é que a senhora vai solicitar a pensão por morte. O que a senhora tem que cuidar é com a prova de que efetivamente vocês mantinham uma união estável, que a senhora era companheira. Eu não sei se a senhora tem algum documento ou não, mas a melhor das opções é que isso tudo fique devidamente legalizado. A senhora e o seu companheiro podem comparecer a qualquer cartório e lá fazer uma declaração pública de que convivem em união estável há tantos anos e aí caso venha a acontecer alguma coisa, a senhora terá em suas mãos a prova da união estável. É bom ter também comprovante de residência, por exemplo, conta de luz no nome de um, conta de água no nome de outro, talvez uma conta bancária conjunta, que são documentos que os órgãos previdenciários às vezes exigem, né? Então, quanto mais documentos a senhora portar comprovando que vocês mantinham uma união estável, é melhor. Agora, eu friso, se ele é aposentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, a pensão por morte, caso ele venha a falecer, deve ser requerida no Estado e não no INSS. Caso ele também seja aposentado pelo INSS, o que é perfeitamente possível... Não, ela pergunta assim, como faz para pedir o seu aposentador? Eu acho que ela quer... Eu acho que, na verdade, é a pensão, né? Porque ela fala em óbito e depois fala em aposentadoria, que seria, no caso, eu interpretei a pergunta como pensão por morte, né? Então, a pensão deve ser requerida junto ao regime no qual ele estava aposentado. É perfeitamente possível que uma pessoa tenha duas aposentadorias se ela contribuiu para dois regimes diferentes. Servidor público do Estado do Rio Grande do Sul cumpriu os requisitos, se aposenta pelo Estado. Se também contribuía para o INSS, cumpriu os requisitos, vai se aposentar pelo INSS. Caso de óbito, a pessoa com direito à pensão poderá receber as duas pensões, até que seja aprovada a reforma da Previdência, se é que vai ser aprovada. Mas, no caso de uma aprovação da reforma da Previdência, isso acabaria. Mas, por enquanto, não. Doutor Luiz Gustavo, deixa eu lhe fazer uma pergunta, para matar uma curiosidade aqui. Tem muita gente hoje preocupada com a reforma da Previdência, né? E até faz perguntas se vai continuar, determinados casos continuarão iguais ou não. Bom, agora foi transferido para fevereiro. Isso dá uma folga ou não? Sim. Na verdade, a discussão sobre a reforma da Previdência, segundo informações divulgadas hoje, né? O governo está querendo deixar o debate sobre a reforma da Previdência para o mês de fevereiro, né? Segundo o nosso presidente, haveria um constrangimento dos deputados em discutir agora. Bem, eu me pergunto, qual o constrangimento? É uma matéria de extrema importância e que deve, sim, ser debatida. Tem os que são a favor da reforma, os que são contra, as opiniões devem ser respeitadas, né? E o debate é sempre salutar. Não há qualquer constrangimento em se debater a reforma da Previdência. Agora, tudo ficou para fevereiro. Até lá, nada muda. Em fevereiro, começa o debate. Não significa que será aprovada a reforma em fevereiro. O que eu aconselho aos nossos telespectadores, primeiro, é que acompanhem o nosso programa, que nós procuramos sempre trazer aqui informações atualizadas. Segundo, que mantenham a sua situação sempre consultando um advogado da sua confiança que milita no direito previdenciário, porque há várias opções de aposentadoria. Saber qual escolher, saber o momento certo de se aposentar é muito importante, porque às vezes as pessoas se precipitam. E eu recebi um caso no meu escritório, Machado, e vou contar rapidamente. O cidadão se aposentou e aí no cálculo da aposentadoria dele incidiu um fator previdenciário 0,70. Ele perdeu 30% do valor da aposentadoria. Se ele tivesse aguardado cinco meses, Machado, cinco meses a mais, ele não teria tido essa perda de 30%. Faltaram cinco meses para que ele atingisse a pontuação necessária. Infelizmente, ele não recebeu a informação adequada e ele acabou aceitando essa aposentadoria e arcará com a perda essa de 30% pelo resto da sua vida. Que irreversível. Irreversível. É, é sempre assim. É, lamentavelmente, é assim, né? As pessoas correm, né? Sobre o constrangimento que o doutor Luiz Gustavo estava falando aqui, eu diria que onde está escrito constrangimento, leia-se falta de votos, né? Mas isso é outro assunto. Exatamente. Nós também não vamos discutir aqui. Não vamos debater essa questão. A dona Márcia mora em Porto Alegre. Ela tem um filho que é deficiente auditivo e trabalha numa empresa como auxiliar. Tem carteira assinada e, consequentemente, contribui para o INSS. A dona Márcia gostaria de saber como são as regras para a aposentadoria de pessoas deficientes. Vamos lá. Dona Márcia, aposentadoria, primeiro eu tenho que explicar as regras gerais. O homem se aposenta com 35 anos de contribuição e a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição. Se o segurado do INSS for portador de alguma deficiência, esse tempo necessário de contribuição é reduzido. E aí depende. Se a deficiência for uma deficiência leve, o homem pode se aposentar com 33 anos de contribuição e a mulher com 28. Se se tratar de uma deficiência moderada, o homem se aposenta com 29 anos de contribuição e a mulher com 24 anos de contribuição. Agora, se se tratar de uma deficiência grave, o homem pode se aposentar aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20 anos de contribuição. Quem define se é uma deficiência leve, grave ou moderada é a perícia do INSS. O cidadão encaminha a aposentadoria, ele passará pela avaliação de um médico perito e também de um assistente social, que responderá a um questionário, basicamente, que é um modelo estabelecido em lei ou em decretos. E aí, respondendo a essas perguntas, será feita a avaliação, qual é a modalidade de deficiência. Mas, em resumo, dependendo da gravidade da deficiência, um segurado, o homem pode se aposentar com 25 anos de contribuição e a mulher com 20 anos de contribuição. Então, e o mais importante, nessa modalidade de aposentadoria, não entra o fator previdenciário no cálculo. Ah, que boa notícia, então, né? O seu João Torquato, que diz que tem 63 anos e 34 anos de contribuição, ele quer saber se pode se aposentar. 63 anos de idade e 34 de contribuição. Não, ainda não. Ainda não. O senhor não tem direito à aposentadoria por idade porque não atingiu 65, que é a idade necessária para uma aposentadoria do homem, que é trabalhador urbano. E o senhor também, por outro lado, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição porque o senhor não tem 35 anos de contribuição. A gente poderia fazer um cálculo e cogitar aqui na possibilidade, talvez, de uma aposentadoria proporcional. Agora, seria um desperdício, né? O senhor está muito próximo da aposentadoria, lhe falta um ano de contribuição. O meu conselho é que o senhor continue contribuindo até fechar os 35 anos de contribuição e aí o senhor terá direito à aposentadoria. E como o somatório da idade e do tempo de contribuição supera 95 pontos, o senhor terá, inclusive, direito a uma aposentadoria de 100% do valor da média. Então, aguarde. Havendo qualquer dúvida, consulte um advogado de sua confiança, faça lá todas as modalidades, todos os cálculos e aí o senhor vai verificar quando é o melhor momento para se aposentar. Hoje ainda não é possível, mas logo ali adiante o senhor terá direito e não será, diria eu, atingido pela reforma da Previdência, a não ser que mude muito a proposta, né? Não vai mudar. O senhor Aurélio mora na cidade de Picada Café. Poxa, que cidade bonita, pequenininha e linda. Tenho lido e escutado nos noticiários que as regras para cálculo da aposentadoria mudarão com a reforma da Previdência. Ele quer saber se isso é verdade. Já falamos várias vezes sobre isso, mas... Sim. Os cálculos mudarão. Eu só não gostaria de falar de como será o cálculo, porque, na verdade, a gente não sabe nem mesmo qual é a proposta que será levada à votação. O que eu posso garantir é que em todas as modalidades, em todos os projetos de alteração, o cálculo foi alterado. Não será mais como é hoje. Por exemplo, hoje se elege as contribuições desde 94 para cá, se desprezam as 20% menores. Se a reforma passar como está sendo proposta, essas 20% menores contribuições não serão mais desprezadas, o que é prejudicial para o segurado. Os critérios também, nós teremos uma aposentadoria por idade que hoje inicia em 70% da média, iniciando com 60% da média. Então, haverá alteração no cálculo. Só eu não gostaria de adentrar mais nessa explicação, porque a gente realmente não sabe nem mesmo qual será a proposta levada até o Congresso Nacional. A dona Priscila, que mora na cidade de Novo Hamburgo, diz que a carteira de trabalho dela, com todas as anotações necessárias, comprova que ela sempre trabalhou em condições insalubres e exposta a agentes nocivos. Ela tem 27 anos de contribuição para a Previdência. Para a Previdência, tem 58 anos. Agora fui informada que preciso me demitir para poder me aposentar. Ela quer saber se isso é verdade. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Primeiro, se a senhora tem 27 anos de contribuição, laborados em condições que lhe expuseram ao contato com agentes nocivos, a senhora já tem direito à aposentadoria especial, porque para a aposentadoria especial são necessários, em regra, 25 anos. A senhora já tem 27, já se passaram dois anos. A senhora já poderia estar aposentada há dois anos. E o que se diz é que quem tem uma aposentadoria especial não pode continuar trabalhando na mesma atividade. Essa é uma questão muito discutida, mas o nosso Tribunal da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga processos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, já decidiu que este dispositivo da lei de benefícios é inconstitucional. Então a senhora pode se aposentar, mesmo com aposentadoria especial, e continuar trabalhando na mesma atividade. Interessante, né? O senhor Oswaldo, que mora na cidade de Santana, do Livramento, doutor Luiz Gustavo, que gosta de um bom vinho. Muito bom, senhor. O doutor Luiz Gustavo pode comprar um bom vinho lá, né? Então essa é a última pergunta. O senhor Oswaldo, que tem 62 anos, sou trabalhador rural desde os 14 anos, quando comecei a trabalhar no campo com a minha família, e faz cinco que passei a contribuir para o INSS no carnê. Quando e como poderei me aposentar? Essa é a última pergunta, Ed. E é complexa. Bom, primeiro, o senhor não tem condições de se aposentar como trabalhador rural, porque, pelo que tudo indica, o senhor deixou o meio rural antes de atingir os 60 anos de idade. E o INSS exige que o senhor tenha 60 anos de idade e tenha trabalhado no meio rural nos últimos 15 anos anteriores ao implemento da idade de 60 anos. Por outro lado, o senhor não pode se aposentar com uma aposentadoria híbrida ou mesmo com uma aposentadoria urbana, porque o senhor ainda não tem 65 anos. Então, com as poucas informações que eu tenho, eu posso lhe dizer que, no mínimo, o senhor terá que trabalhar até os 65 anos de idade. Bom, eu vou pedir desculpa ao senhor Augusto, o senhor chegou há pouco aqui uma pergunta dele, mas, lamentavelmente, nós não temos mais tempo para responder. Tá, senhor Augusto? Mas fique tranquilo que nós vamos responder a sua pergunta. Doutor Gustavo, antes de encerrar, eu quero agradecer a sua participação aqui e, como o senhor fez no começo do programa, eu faço no fim para lhe desejar um feliz Natal, ao lado da sua esposa, da sua filha, da sua família, um ano novo cheio de alegria, de felicidade, e que o senhor esteja sempre aqui conosco, não esqueça. Tá bom? Estaremos juntos em 2018. Estaremos juntos. Muito obrigado a todos. Sexta-feira, aliás, segunda-feira, eu estarei de volta aqui, 18h30, para tratar de direito do consumidor. Vou estar com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti